Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Elisângela com mais uma aula de Ciências da Natureza. E vamos para a nossa vinheta? Hoje, em nossa aula, nós vamos falar sobre a importância da vacinação. Que é um procedimento de extrema importância, que vai estimular o nosso organismo para se proteger de determinadas doenças. E ela pode ser em gotas e também em injeção. E hoje, na nossa aula, eu gostaria de saber, vocês já tomaram alguma vacina? Será que existe vacina para todas as doenças? E somente os seres humanos que tomam vacinas? Nossa, né, crianças? Quantas perguntas que a professora está fazendo! Mas, hoje em nossa aula, nós teremos participações de convidados especiais que vão esclarecer essas nossas dúvidas. Hoje, em nossa aula, nós teremos a participação do Agrinho, da Aninha, que eles fazem parte do Programa Agrinho. Também nós teremos a continuação, né, da nossa parceria com a Fundação Municipal da Saúde, com o Programa Saúde na Escola. Então, teremos a participação de um médico e a participação de uma enfermeira, que vai esclarecer todas as nossas dúvidas. E para, né, já iniciarmos, eu quero apresentar para vocês, então, o Agrinho... Olá, crianças! Tudo bem? E a Aninha... Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Então, o Agrinho e a Aninha, eles fazem parte do Programa Agrinho. Eles são os personagens oficiais do Programa Agrinho. E o Agrinho e a Aninha, eles moram no campo, na zona rural. E eles vieram aqui na nossa cidade de Ponta Grossa, na zona urbana, visitar um amigo. E hoje, eles vieram conhecer o Programa Vem Aprender. Então, eles estão na TV Educativa, né, para conhecer um pouco mais, né, o nosso programa e aprender também sobre a vacinação. O Programa Agrinho, ele vem com o tema esse ano, saúde. E o tema, né, principal é do campo para a cidade. A saúde é prioridade. E eu gostaria de saber, Agrinho e a Aninha, vocês já tomaram alguma vacina? Sim, professora. Eu já tomei de gotinhas e de injeção também. Ah, e eu também já trouxe minha carteirinha de vacinação. Muito bem! E eu também tomei vacinas, prof. E não fiquei doente. Muito bem! E eles já me entregaram a carteirinha de vacinação. E eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, a carteirinha do Agrinho. Vamos ver aqui como é que está as vacinas. Olha quantas vacinas que ele já tomou. E também, vamos ver agora o da Aninha? Olha lá o da Aninha. As minhas vacinas estão todas em dia, prof. Isso! Vamos ver lá o quadro de vacinas? Olha quantas vacinas! Muito bem, né? A carteira de vacinação, a caderneta, é muito importante. E eu trouxe também a minha para mostrar para vocês. Então, eu trouxe a minha de quando eu nasci. Então, olhem lá como é que era o papel. Era bem simples. Bem simplesinho. E aqui, nem está marcado, mas está escrito aqui que está completa. E hoje, a minha carteirinha de adulta. Então, eu tenho aqui. Tenho até duas carteirinhas. Olha lá. Essa aqui já está quase completa. E a nova. Que também já tenho vacinas. E também já estou com quase todas as vacinas. Em dia. Já estou esperando a próxima que já está marcada aqui. Então, a carteirinha de vacinação é muito importante. E vocês, crianças em casa? Estão com a carteirinha de vocês em dia? Então, depois nós vamos estudar um pouquinho mais em nossa aula, né? Sobre a caderneta de vacinação. Então, nós vimos também que o programa Agrinho tem bastante materiais. Vamos ver os materiais que ele, esse ano, vai priorizar a saúde? A professora trouxe aqui os materiais para mostrar para vocês. Então, esse material, as escolas já receberam e vão trabalhar com seus alunos. Então, tem o material para o primeiro ano. Também tem o material para o segundo ano. Isso mesmo, né, Agrinho? Tem o material para o terceiro ano. Para o quarto ano. E também para o quinto ano. Esse ano, né? Está lindo esse material. E aqui a professora trouxe duas imagens, né? Três, ó, da vacinação. Que também vai estar, né, sendo trabalhado no material do programa Agrinho. Olha lá. Então, esse material, as escolas já receberam e vão estar trabalhando com os seus alunos. E agora que eu já mostrei, Eu quero agora, né, chamar, apresentar para vocês, né? Que nós já estamos aqui, né? Já estou aqui com o doutor Matheus. Seja bem-vindo, doutor Matheus, em nossa aula hoje. Olá, professora. Olá, Agrinho. Olá, Aninha. Olá, crianças. Eu sou o Matheus, sou médico na Unidade de Saúde Luiz Conrado Mançani, aqui em Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa. E vim aqui para esclarecer algumas dúvidas e também para aprender muito com vocês. Nossa, que bom. Nós estamos, né, querendo hoje esclarecer muitas dúvidas. E eu gostaria de saber, doutor, né, como nós estamos hoje falando em nossa aula sobre a vacinação, poderia nos falar sobre o Plano Nacional de Imunização? Sim, então o Brasil é um dos países, né, com um dos maiores e também melhores programas nacionais de imunização, né, dispõe de vacinas contra diversas doenças e, reconhecidamente, esse é um dos nossos maiores orgulhos, né, porque essas vacinas, elas são dispostas na rede pública de saúde. Então, assim que a criança nasce, ela recebe a sua caderneta de saúde, como as que a senhora demonstrou. Professora, eu trouxe aqui outra mais atualizada, né, para demonstrar também para os alunos. Mas, vale ressaltar que, além das vacinas dispostas no calendário nessa caderneta de imunizações, elas também podem haver ainda, né, no decorrer da vida, outras vacinas que são feitas em campanhas, como a famosa campanha da gripe, né, que todos nós conhecemos. Muito bem, vocês ouviram, crianças, que é muito importante estar com a caderneta em dia e não é somente as crianças, os adultos também. E agora, nós temos algumas curiosidades. É somente os humanos que tomam vacina? Não, não, professora. Na verdade, os animais, os nossos bichinhos, os nossos pets também podem receber vacinas, né, mas, como os animais possuem doenças diferentes do que as nossas, as vacinas também mudam para eles, né. Então, por exemplo, os cachorros têm umas vacinas disponíveis para eles, os gatos têm para eles também e nós temos as nossas, né. E muito importante, né, vejam que a vacinação é importante também para os animais. Então, precisamos, né, ficar bem atentos. E agora, nós estamos vivenciando a pandemia, né, que não é somente o nosso país, é uma pandemia, né, que o mundo inteiro está vivenciando. E nunca nós estávamos esperando uma vacina tão importante como essa contra a Covid-19. Gostaria de saber um pouquinho, doutor, o que o doutor poderia falar sobre as vacinas contra a Covid-19? Sim. Bom, as vacinas da Covid, elas estão, sim, sendo muito importantes nesse momento, não só para diminuir os próprios casos de Covid, mas, principalmente, para diminuírem aqueles casos que são mais graves e até, infelizmente, as mortes que são advindas dessa doença. A nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a famosa Anvisa, né, ela aprovou quatro vacinas contra a Covid-19. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, como, por exemplo, um frasquinho vazio da vacina da Coronavac, também da AstraZeneca, não trouxe, mas nós também dispomos já de uma vacina aprovada pela Anvisa, que é a vacina da Pfizer e a vacina que eu trouxe a caixinha da Janssen, que é uma vacina aplicada em dose única contra a Covid. Então, nós vimos, né, que para uma vacina ser aprovada pela Anvisa, precisa de muito estudo, né, então os cientistas, né, eles fazem lá todo o estudo até, né, ser aprovada pela Anvisa. E hoje, nós temos vários locais de vacinação no nosso município por causa que nós estamos, né, passando pela pandemia. Então, nós temos, né, o Centro de Eventos, Oscar Pereira, a Estação Arte, até o Restaurante Popular, né, que foi um local de vacinação. Então, nós precisamos estar agendando essas vacinas pelo site, né, da Prefeitura. Mas, em outras situações, né, que... Onde que nós vamos tomar? Onde que é o local da vacinação? Então, nós precisamos procurar uma unidade de saúde. Então, chegando lá, a enfermeira vai verificar qual vacina que precisa ser tomada e ela vai aplicar essa vacina. Aplicando essa vacina, né, então, quando essa vacina, ela entrar no nosso organismo, como que será que ela vai funcionar? Poderia, doutor, nos explicar como que as vacinas funcionam em nosso organismo? Sim. Então, as vacinas, elas ativam o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, produzindo tanto células de defesa como anticorpos, que são crianças, na verdade, soldados, que vão estar a postos, prontos para lutar com aquela doença para a qual nós fomos vacinados, caso nós tenhamos contato, então, com esse vírus ou com essa bactéria. Então, essa é a importância da vacina, para que nós já estejamos protegidos, por exemplo, contra a Covid ou outras doenças. Doutor, eu tenho uma pergunta. Claro. Já existe vacina do coronavírus para as crianças? Então, as pesquisas com a vacina para as crianças estão sendo feitas, ainda não estão aprovadas no Brasil para a administração, mas nós esperamos que logo elas já estejam disponíveis também para as crianças. Ai, não vejo a hora de tomar a Aninha. Ai, que bom, né, Aninha? Quando essa vacina chegar, as crianças vão estar bem animadas e vão estar protegidas um pouquinho contra esse vírus. Como nós falamos, então, da importância da vacinação até esse momento, eu gostaria de perguntar, doutor, se você gostaria de deixar um recadinho para os nossos alunos, para os pais e para os seus responsáveis. Claro. Então, crianças, eu gostaria de reforçar a importância de vocês estarem com a caderneta de vacinação em dia, mas não só as crianças, também gostaria de direcionar essa fala aos senhores pais responsáveis que atentem também às suas cadernetas de vacinação, pois como o comentente na fala anterior, né, as vacinas elas são seguras, a Anvisa aprovou, então são seguras, são eficazes e estão aí para nos auxiliar no combate a diversas doenças. Ai, que bom. Você aprendeu bastante coisa até agora, Aninha? Ai, eu aprendi. Aprendi muita coisa importante. Eu vou recontar para todo mundo lá onde eu moro a importância de manter a caderneta atualizada. Você, Agrinho, está aprendendo tantas coisas? Eu aprendi muitas coisas. Ah, eu aprendi que o bem mais precioso da nossa vida é a saúde e precisamos cuidar muito bem dela. Tomar vacinas, manter a carteira em dia, responsabilidade dos nossos pais e nosso direito de criança. Muito bem. Então agora eu quero agradecer a participação do Dr. Matheus em nossa aula, que foi muito importante para esclarecer muitas dúvidas. Muito obrigada, Dr. Matheus. Obrigado eu, professora. Eu que agradeço. E agora nós vamos para um intervalo e vocês não saiam daí, que nós já voltamos. Até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eu sou enfermeira na Fundação Municipal de Saúde Ponta Grossa e atualmente eu faço a coordenação da vacinação no município. Então eu trabalho com todas as vacinas, desde o bebezinho até o idoso. E qual que é o local onde você realiza esse trabalho? Esse trabalho é feito lá no pronto-socorro, no anexo, na Central de Armazenamento e Distribuição de Vacinas. Então esse ano, enfermeira, você está tendo um trabalho bem importante para toda a população. E muitas pessoas, elas têm alguns medos referentes à vacina. E com a internet, nós estamos sempre visualizando muitos mitos sobre as vacinas. Você poderia nos explicar se as vacinas, elas provocam efeitos colaterais? As vacinas, elas provocam sim um pouco de efeito colateral, mas são efeitos que a gente espera que aconteçam. E eles acabam diminuindo. Então se a gente for pegar lá o nosso bebezinho, bem pequenininho de dois meses, quando ele toma vacina, o pai e a mãe ficam nervoso, vai dar febre, ele vai ficar com dor, vai ficar vermelho. E isso acontece mesmo e ele vai diminuindo. O bebê vai fazer com dois meses, vai fazer com quatro, com seis meses. Chega lá com um aninho para fazer um reforço, não tem nada. Passou pelo esquema completo, bem tranquilo. É verdade, né? Quando os bebezinhos vão tomar a vacina, a gente já fica preocupada, né? Que vai ficar depois com dorzinha, principalmente quando é essa vacina na perninha. Mas nós sabemos que é importante. E nós temos também mais uma dúvida. Então quanto mais forte for a reação, mais protegida a pessoa estará? Não, isso não tem nada a ver. Às vezes as pessoas falam principalmente da gripe. Ah, eu tomei a vacina da gripe e fiquei com gripe. Então isso quer dizer que a minha vacina funcionou. Então não tem nada a ver. Não, né? Nem sempre todo mundo é igual, nem sempre todo mundo responde de uma forma igual. Isso pode acontecer, mas não tem nada a ver. Se eu tive reação é porque a vacina funcionou. Não tem. Então se eu for tomar a vacina, por exemplo, que a enfermeira citou, a gripe. Então isso não quer dizer que eu não vou pegar a gripe novamente. Ou se eu tomar a vacina da gripe, eu não vou precisar mais tomar nenhum cuidado, que eu não vou pegar mais a gripe. Eu vou ficar 100% protegido? Não. Então as vacinas, elas não protegem 100% contra as doenças. Mas elas têm uma característica muito importante da vacinação de várias pessoas, de um grupo específico. Assim eu consigo diminuir a circulação da doença, né? Vacinando só um, isso não acontece. Preciso vacinar todas as gestantes, todas as crianças, todos os meus velhinhos. E isso sim faz diminuir a circulação da doença. Isso e nós estamos vivenciando, né? Agora que o número da população está sendo vacinada contra a Covid-19, nós já estamos vendo os resultados, né? Que os casos já estão diminuindo. Então por isso que é muito importante a vacinação. Ai, quanta coisa nós estamos aprendendo, né? Aninha, Agrinho. Então assim, nós temos mais uma perguntinha. Você poderia nos explicar sobre o calendário vacinal? Como que ele funciona e quais são as vacinas das campanhas? Posso sim. Eu até trouxe um calendário para mostrar. Porque as crianças, elas têm um calendário que vem na carteirinha. Nossa, que interessante! Então eu trouxe, porque lá o profissional da sala de vacina, ele usa esse calendário. Então aqui, na primeira parte, a gente tem todas as vacinas da criança. Desde a BCG até a vacinação de 5 anos. Aí, virando, a gente tem todo o calendário do meu adolescente e do meu adulto. Lembrando que a vacinação acontece a vida inteira, não só quando você é bebezinho. E lá, por último, a vacinação do meu idoso, né? Então, é muito importante a gente seguir o calendário. São várias vacinas que a gente tem. O Brasil tem um dos programas de imunização mais completos do mundo. Ele é referência para isso. E a nossa campanha mais significativa é a nossa campanha da Polio, que é a nossa campanha do Zé Gotinha, né? Todo mundo conhece ele. Eu conheço ele. Você conhece, Aninha? Eu conheço. Você toma a gotinha? Viu só? Então, todas as crianças com menos de 5 anos, todo ano vão para as unidades para fazer a vacina da Polio, né? Que são duas gotinhas na boca. E mostrando, né, esse calendário, enfermeira, a gente pode verificar que o período, né, que nós tomamos mais vacinas, né? É no período, né, de quando nós somos crianças. Até que idade ali, enfermeira? Aqui? Do zero até... Que idade que nós tomamos mais vacinas? Do zero até os 5 anos. Até os 5 anos. As crianças vêm para tomar a vacina. Então, quando o bebezinho nasce, ele já faz a primeira vacina lá na maternidade, que é a hepatite B. Depois, ele vai fazer a conclusão dos esquemas que ele iniciou lá, quando ele era nenê, com 5 aninhos. Isso, e daí depois já vai diminuindo, né? Mas não podemos esquecer também que os adolescentes e os adultos também precisam estar atentos às vacinas. Nossa, quanta coisa que nós estamos aprendendo hoje. Nossa, hoje estamos, assim, muito felizes conseguindo esclarecer todas essas dúvidas. E, né, gostaria de deixar algum recado, enfermeira, para os nossos alunos, para os nossos pais e responsáveis? Então, eu queria falar para os pais, né, para eles não esquecerem de levar os filhos para vacinar, não deixarem atrasar as vacinas. E também eles estão sendo vacinados, os pais dos alunos, né, contra a Covid. Então, eles precisam ir até os pontos de vacinação, agendar. Vacinação, ela é vida, né, ela é saúde. Então, a gente precisa, assim, ter um cuidado especial com isso. Isso é muito importante, né? Não podemos deixar de se vacinar, principalmente nesse momento. É, e nós não podemos, prof, também esquecer dos nossos avós. É muito importante que eles tomem as vacinas. Isso mesmo, bem lembrado, Aninha. E, então, eu gostaria de agradecer a participação, né, da enfermeira Estela, que foi muito importante em nossa aula hoje. Muito obrigada, enfermeira. Obrigado, prof, e obrigado, Aninha e Agrinho. Não tem de que, prof, não tem de que, enfermeira. E como nós vimos, né, a nossa aula hoje está muito importante, esclarecendo muitas dúvidas. E agora eu quero, né, que a Aninha, ela trouxe um recado mega especial para vocês, né, Aninha? Isso mesmo, crianças. Quero que vocês contem para os pais ou para os responsáveis por vocês, tudo o que aprenderam na aula de hoje. Muito importante, não é mesmo? É muito importante tomar vacina, contar que a vacina não faz mal, que não fica doente quando se toma vacina. Não esqueçam, hein, crianças? Vacina é importante, não faz mal e nos deixa protegido. Isso mesmo, falou muito bem, Aninha. Então, hoje a nossa aula, né, foi muito importante para esclarecer muitas dúvidas referente à vacina. Principalmente a vacina contra a Covid-19. Então, não deixe de se vacinar. E para, né, já irmos encerrando a nossa aula, eu gostaria de agradecer a participação do doutor Matheus, a participação da enfermeira Estela, né, a participação do Agrinho, a participação da Aninha, que foi muito importante para enriquecer a nossa aula de hoje. É, tchau, criançada. Vamos cuidar da saúde, seja no campo ou na cidade. Vacina é cuidado, é prevenção, é muito importante, não esqueçam. Ah, crianças, eu amei estar com vocês. Aprendi muito. Papai, mamãe, vovó, titinho, titia, que tal ver como estão as carteirinhas de vacinação das pessoas que vocês amam? Vamos deixar as nossas vacinas em dia. Então, chegamos, né, ao final da nossa aula e eu quero agradecer a participação de todos. A nossa aula hoje foi uma festa. A festa, como a professora trouxe aqui, a festa que o mundo está buscando, né, a vacinação. A festa da saúde, a festa do conhecimento, a festa das ciências. Então, crianças, se cuidem, né, não se esqueçam, né, de se vacinar. E até a nossa próxima aula de ciências da natureza. Tchau, crianças! Tchau, crianças! Crianças, depois de tanto aprendizado que nós tivemos na nossa aula de hoje, vamos para a nossa atividade? Então, vocês vão. Desenhe o que você aprendeu sobre vacinas na aula de hoje, né? Muitas coisas. E não esqueçam dos personagens, Agrinho e Aninha, do programa Agrinho, e também do doutor Matheus e a enfermeira Estela da Fundação Municipal da Saúde. Então, façam um desenho bem criativo. E vocês vão ter, então, dez minutos para realizar essa atividade. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Quero agradecer a participação da nossa aula de hoje, que nós aprendemos muita coisa. E não se esqueça então que a vacinação é muito importante. E verifique a carteirinha de vacinação. Então, é muito importante as vacinas. E muito obrigada. Até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Beijinhos! Vem aí! Educação Física. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula bem divertida para vocês. Eu sou a professora Juliana da Escola Alda e juntamente com o professor Patrick, meu colega da Escola Alda, e o professor Tiago da Escola Maria Coutin, nós preparamos uma aula muito divertida para vocês. Hoje nós vamos falar de um jogo que a maioria de vocês já conhecem. E, primeiramente, eu vou dar umas dicas para vocês, para ver se vocês acertam qual é esse jogo. A primeira dica é que é um jogo que a maioria de vocês já conhecem. Ele é muito praticado nas escolas. Geralmente, ele é praticado na quadra de vôlei da escola, mas também pode ser praticado em outros lugares. Ele tem que ter um número igual de participantes. E, a terceira dica é que tem que ter um capitão de cada lado. Qual será que é esse jogo? Pensem um pouquinho. Eu acho que a maioria de vocês já pensou certinho. Vamos ver? O que será que eu estou ouvindo? Quem será que falou? Isso mesmo. Quem falou? Queimada. Isso mesmo. O jogo que nós vamos falar hoje é a queimada. Só que a queimada que nós vamos falar hoje, ela vai ser um pouquinho diferente. Mas, antes, eu vou falar qual que é o objetivo do jogo de queimada. Primeiramente, o objetivo é queimar o maior número de jogadores. E, quando esse jogador é queimado, o que acontece? Ele pode ficar na quadra? Sim ou não? Não. Ele sai da quadra pela lateral e ele vai junto com o seu capitão. Então, no jogo de queimada tradicional, o capitão, ele pode doar vidas. Geralmente, o capitão, ele tem três vidas para doar. E, quando o número de participantes é eliminado, vence a equipe que eliminar o maior número. Certo? Estão entendendo o que a professora está falando? Mas, hoje, nós vamos fazer uma queimada um pouquinho diferente. Essa queimada, ela vai ser substituída os jogadores por tampinhas de garrafa. Tá certo? Aqui, a professora desenhou uma mini quadra, juntamente com o professor Tiago e com o professor Patrick. Nós desenhamos essa mini quadra que foi desenhada, ela foi traçada com fita crepe. Em casa, vocês podem utilizar a fita crepe ou também durex colorido para parecer bem a mini quadra. E as tampinhas de garrafa, a professora e os professores trouxeram tampinhas vermelhas para identificar um time e tampinhas amarelas para identificar outro. Os capitães, nós colocamos cores diferentes, roxo de um lado e branco de outro, para, na hora de fazer a jogada, vocês poderem identificar quais são os capitães. Tudo certo, pessoal? Estão preparados para nós começarmos o nosso jogo de queimada? Professores, estão preparados? Então, vamos lá, professores, cada um do seu lado. Então, como que nós vamos iniciar esse jogo? Então, o professor Patrick vai iniciar o jogo. Ele vai colocar o seu capitão ali no centro da nossa mini quadra. Isso. Ele vai dar um toque com o dedo e tentar acertar na tampinha do adversário, que é o professor Tiago. Vamos lá, professor Patrick. Ih, o professor Patrick jogou fraquinho. Ele vai voltar para o seu lugar. Agora é a vez do professor Tiago. Mais forte, professor Tiago. Quase, professor Tiago. Mais uma vez, professor Tiago. O objetivo é acertar a tampinha do adversário. Ó, o professor Patrick quase acertou. Mais uma vez, professor Tiago. Foi muito forte, professor. Agora, mais uma vez, o professor Patrick. Vamos lá, professores, tentando acertar. Agora, dessa vez, o professor Patrick vai jogar e vai deixar a tampinha dele aonde parar. Pode deixar, professor Patrick. Vai, professor Tiago. Pode deixar a sua tampinha aí. Vai, professor Patrick. Joga da onde você deixou a tampinha. Pode deixar. Professor Tiago, vai, joga da onde você deixou a tampinha. Pode voltar para o seu lugar. Professor Patrick. Ó, o professor Patrick acertou. Ele vai pegar a tampinha do professor Tiago com o seu capitão. Pode pegar o capitão e voltar para o seu lugar. Vai, professor Tiago. Pode pegar, professor. Então, os professores acertaram. Agora, nós vamos começar novamente do centro da quadra, do círculo. Vai, professor Patrick. Professor Patrick acertou. Agora, nós vamos fazer uma variação desse jogo. Esse jogador, que é a nossa tampinha que está representada, ele vai ser uma proteção para o jogador do professor Patrick. Ele vai ter a distância, mais ou menos, de quatro dedos para proteger o jogador tampinha do professor Patrick. Vai, professor Tiago. Ó, mesmo assim, mesmo com a proteção, com a defesa, o professor Tiago acertou. Agora, o professor Tiago também tem um jogador que será a tampinha para fazer a defesa, professor. Pode colocar a defesa. Quatro dedos. Muito bem. Ó, o professor Patrick não acertou. Pode pegar lá, professor Patrick, seu capitão. Vai, professor Tiago. No centro da quadra. Vai novamente, professor. Pode pegar o seu capitão, professor Tiago. Agora, é outra variação. Quem acertar, tem chance de jogar mais uma vez. Se o professor Patrick acertar, ele tem chance de jogar mais uma vez. Como ele não acertou, ele vai voltar para o lugar dele. Vai, professor Tiago, do centro da quadra. Ó, o professor Tiago, ele acertou. Ele vai pegar o jogador, que será a tampinha. Ele vai jogar mais uma vez. E vai, o que ele vai fazer com essa tampinha que ele acertou? Ele vai colocar de defesa no jogador dele. Isso. E ele tem direito a jogar mais uma vez. Vamos lá, professor Tiago. Isso aí. Agora, o professor Patrick vai jogar pela última vez. Isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso jogo de queimada com tampinhas de garrafa. Então, lembrando que as cores, elas são opcionais. Vocês podem usar essas cores que nós usamos aqui, amarela e vermelha para os jogadores, roxo e branco para os capitães. Fazer essas variações que nós fizemos também. Primeiramente, só jogar para acertar o jogador. Depois, fazer essa variação de defesa, certo? E vocês podem também inventar outros tipos de variações. E também, a quadra, fazer com o durex colorido que nós já fizemos e fica muito bonito. E eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram de jogar. Eu acredito que a maioria gostaram. Vocês gostaram, professores? Se divertiram? Então, aqui o nosso objetivo é nos divertirmos. Eu achei muito divertido ver os professores jogando. Eu também já joguei e gostei muito. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham achado fácil. E quando nós voltarmos para a escola, espero que nós possamos jogar muito essa queimada com tampinhas. E também a queimada na quadra que nós estamos acostumados a jogar. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês fiquem bem. E até a próxima aula. Tchau, pessoal! Olá, alunos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou a professora Tatiane. E na nossa aula de Educação Física, hoje eu vou contar com a ajuda da professora Marcela, do professor Cláudio e do professor William. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse jogo aqui. É o Ludo. Ele é um jogo indiano, então ele representa aqui um jardim imperial. E aqui no meinho, ele representa o trono do rei. E nessas extremidades aqui, são as indianas que disputavam a atenção do rei. Então, esse jogo aqui, ele foi criado no século XVI. Então, ele é bem antigo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre ele. Primeiro, eu quero mostrar para vocês, eu só vou tirar aqui um pouquinho as pecinhas. E vou mostrar para vocês como foi confeccionado o tabuleiro. Então, vocês podem observar o tabuleiro. Ele foi confeccionado com papelão. Então, a professora aqui fez 50 cm por 50 cm. Nós encapamos aqui com fita crepe. E depois eu encapei ele aqui com cartolina. Mas vocês podem usar a folha 4 daí. Que é a folha branca lá que dá do mesmo jeito e vocês vão encapando. Depois de encapado aqui o papelão, nós podemos desenhar. Para desenhar esse círculo, por exemplo, a professora usou um potinho que tem lá em casa. Então, eu desenhei o círculo. E vocês podem colorir ele de diversas maneiras. Com a tinta gouache, ou com canetinha, ou com lápis de cor. Ou até mesmo, se você não tem esses materiais em casa, vocês podem escrever aqui a cor verde. Por exemplo. Como a gente já fez anteriormente. As pecinhas do Ludo foram confeccionadas também com papelão. Então, aqui o papelão também foi pintadinho. Então, cada casinha dessa daqui possui 4 pedrinhas da mesma cor. Então, nós vamos ter lá 4 pedrinhas. As outras 4 pedrinhas aqui no azul. As 4 pedrinhas aqui no amarelo. E as 4 pedrinhas aqui no vermelho. Então, é do mesmo jeito que a gente fez o círculo. Nós fazemos um círculo menor e encapamos depois com a cor lá, que é de cada jogo. Então, aqui nós temos bastante quadradinhos, como vocês podem observar. Para construir essa parte, a primeira coisa que eu fiz foi fazer esse quadrado do meio aqui. Então, eu fiz esse quadrado do meio, entrelacei a régua aqui e depois cruzei. Opa! Depois eu cruzei aqui. Então, formei os triângulos aqui menores. Depois é só pintar um de cada cor que vai ser o tabuleiro. Lá no site da secretaria vai ter um joguinho desse para vocês imprimirem. Que já vem com outra parte que eu já vou explicar para vocês que é o dadinho. Então, o que nós precisamos fazer? É sempre respeitar a ordem do tabuleiro. Vocês podem ver aqui que o tabuleiro original e o tabuleiro que a professora confeccionou está do mesmo jeito. Então, aqui ó, azul e azul. Amarelo e amarelo. Vermelho e vermelho. Verde e verde. Nessa parte aqui, então, primeiro nós fizemos esses 5 quadradinhos aqui. Então, respeita a cada lado os 5 quadradinhos. Depois saímos em 3 em 3, formando 5 colunas. E não esquece de colocar as setinhas aqui para começar o jogo. Então, o que nós vamos fazer agora? O dadinho. O dadinho tem um exemplo lá que vai ser colocado para vocês imprimirem. Mas eu já observei que nas outras aulas de educação física vocês já aprenderam a fazer esse dadinho. Inclusive com rolinho de papel. Então, vocês podem fazer esse dadinho também lá com rolinho de papel higiênico, cortando ele lá dos ladinhos e encaixando. Então, ó, podem observar que tem todos esses dados. Daí vocês podem usar a criatividade. Podem colocar o número, ou as bolinhas, ou até fazer um DVA se vocês tiverem material em casa. Colocando lá da maneira que vocês quiserem. Então, para nós jogarmos o ludo, nós precisamos saber de algumas regrinhas. A primeira regrinha que nós precisamos saber é que o jogo começa com um sorteio. Que vai ser feito através do dado. Então, por exemplo, lá. Para a gente iniciar o jogo, nós precisamos jogar o dado e ele precisa cair no 6. Ó, por exemplo, aqui caiu no 3. Se ele caísse no 3, nós não poderíamos começar o jogo. Então, eu passo a vez para o meu outro colega. Como se eu estivesse jogando aqui com o professor Cláudio, eu ia passar a vez para o professor Cláudio. Daí o professor Cláudio é mais sortudo? Ele sorteou o 6. Então, por exemplo, se o professor Cláudio estivesse com uma cor vermelha, ele ia pegar lá sua pecinha e colocar na primeira casa. Mas espera aí, o número 6, ele traz um bônus. Esse número 6, ele dá direito de você jogar o dadinho de novo. Então, coloquei lá mais 3 casinhas, ó. Vocês podem observar que foi sorteado 3 casinhas. Então, o professor Cláudio ia avançar, ó. 3 casinhas, certo? Se eu sorteasse o número 1, ele também me dá a chance de colocar a pecinha. Então, mas não dava a chance de jogar o dado como 6 dá. Então, o primeiro lá, o que a gente vai saber é essa movimentação e como é o sorteio. Quando nós começamos a jogar o ludo, essa é somente uma versão das versões que tem disponível, nós vamos percorrer com a pecinha todo esse caminho aqui, ó. Então, vou sorteando as casinhas e vou caminhando. Vou caminhando, 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 até chegar aqui. Se eu cheguei aqui, eu preciso sortear o número 2. Por exemplo, lá, tananana, sorteei o 2, que era o número necessário para eu chegar aqui. Então, eu já salvei essa pecinha e eu ganhei essa pecinha. Se acaso eu sortear o 3, então voltando aqui, eu sorteei o 3. Então, vou contar 1, 2, 3. Depois, eu vou ter que sortear 1 para chegar aqui. Conforme a gente vai chegando aqui e eu trago mais uma pecinha, eu posso formar uma torre. Então, quando o meu colega chegar com uma pecinha aqui, eu posso impedir ele de passar. Ele só pode me tirar daqui e capturar quando ele chegar aqui, ó. Formando uma outra torre. Então, ele pode capturar a minha torre, ficar no meu lugar e eu perco as minhas chances e eu volto para a minha casinha. Certo? Outra coisa que a gente precisa saber é que nessa captura, eu posso capturar só a pecinha também. Por exemplo, eu cheguei aqui. Se eu tivesse aqui, ó. Cheguei aqui e eu capturei a pecinha. Então, é basicamente isso. Essa versão que a professora vai passar para vocês. Existem várias outras versões e a gente pode trabalhar da maneira que quiser e da maneira que vocês aprenderem lá. Então, essa é uma das versões. Agora, nós vamos aqui chamar os professores para a gente jogar. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui eu vou mostrar com que cor cada professor vai ficar. Então, eu vou ficar com o amarelo. O professor Cláudio com o azul. O professor William com o vermelho. E a professora Marcela com o verde. Então, cada um tem que ir aqui na sua casinha inicial. Certo? Então, primeiro lá eu vou dar a chance para o professor Cláudio começar. Ele tirou o número 2. O que acontece no 2 mesmo? Nós não podemos começar ainda o jogo. Então, eu passo a vez para o professor William. Tirou 2 também. Então, passo a vez para a professora Marcela. Tirou 5. Então, não é a vez ainda da professora Marcela. Então, vamos lá. Tirei o 1. Olha como eu sou sortuda. Então, eu começo com a minha pecinha aqui no amarelo. Agora, é a vez do professor Cláudio. Aí, o professor Cláudio tirou o número 6. Então, ele coloca a pecinha dele e ele tem chance de sortear mais uma vez. Então, ele anda mais 3 casinhas. Agora, é a vez do professor William. Tirou 3. Passou a vez para a professora Marcela. Tirou 6. Agora, ela coloca a pecinha dela no início e sorteia mais uma vez. Aí, tirou 4. Isso. Agora, é a minha vez. Tirei 1. Então, a minha casinha só vai avançar. Nesse caso aqui, eu posso tanto avançar na casinha ou colocar mais uma pecinha em jogo. Mas, eu decidi avançar mais uma casinha. O professor Cláudio tirou 4. Então, ele vai andar 4 casinhas. Isso. Vamos lá. 6. Agora, o professor William coloca a pecinha na casinha inicial. E vai girar o dado mais uma vez para ver quantas casinhas ele vai voltar. Uma. Saiu 1 aqui. Só vai andar 1 agora. Isso. Aí, o número 3 é a professora Marcela. Agora, sou eu. Tirei 6. Então, vamos dar 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirou 1. O professor Cláudio. Tirou 5. Agora, o professor William. Isso. 1, a professora Marcela. Eu tirei 2. Então, vamos dar mais 2. 1, 2. Isso. Professor William. 5. Tirei 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais uma vez, o professor William. Tirou 6 também. Agora, a professora Marcela. Isso. Eu tiro 2. Agora, a minha vez. Tirei 4. Então, vou avançar aqui. 1, 2, 3, 4. Agora, para a gente continuar. Esse jogo, conforme a gente vai jogando o dado, nós vamos percorrendo aqui todas as casinhas. Então, até chegar lá no meu amarelo. Quando eu chego aqui, por exemplo, se eu estava aqui com a minha pecinha amarela, então falta 1, 2, 3, 4 casas. Então, vou sortear lá. Olha, deu bem certinho. Eu ganho 4 casas. Então, vou lá. 1, 2, 3, 4. Então, eu aqui salvei minha pecinha. Então, o objetivo do jogo é chegar com todas as pecinhas aqui, daí eu ganho o jogo. Como o jogo pode demorar várias horas e a gente ficar aqui um tentando burlar o outro, eu espero que vocês consigam jogar lá em casa com o papai e a mamãe de vocês ou quem estiver em casa disponível. Quero agradecer a participação dos professores. Então, essa foi a nossa aula de hoje com o Ludo. Se vocês tiverem dificuldade para fazer o tabuleiro, peço a ajuda do papai e da mamãe lá em casa. No site da Secretaria vai ter um tabuleiro desse para vocês imprimirem. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Olá, crianças! Como vocês estão? Elsa com vocês aqui novamente. E hoje, olhem que lugar lindo que eu estou. Com muitas árvores, muitas trees. É outono. It's fall. Do you like fall? Gostam de outono? Eu gosto de outono também. Estou aqui com o meu amigo Olá. E vamos ver algumas coisas de outono. Olha, leaves, folhas secas, né? No verão, as folhas das árvores caem. Então, nós temos... No outono, quer dizer... Então, nós temos leaves. E no outono também chove bastante. Então, é sempre bom ter uma umbrella. Um guarda-chuva, uma umbrella. Porque chove bastante. Olha, tem uma umbrella florida. Mas tem uma outra estação, que era a das flores, não é? Ah, vamos fazer a minha mágica de mudar de estação? Vamos lá. One, two, three. Olha que lindo jardim. Garden. É primavera, spring. E como não está mais chovendo, eu vou fechar a minha umbrella. Isso. We are in the spring, na primavera. Que é a época das flores. Flowers. Olha, eu tenho as flores aqui. Flowers. Tem vários insetos, como abelhas, bees. E também butterflies. Olha, borboletas. Butterflies. Olha. Borboletas. Então, eu e o Olavo vamos ficar aqui curtindo um pouquinho a primavera. Essa foi a minha última aula com vocês, crianças. Eu amei conhecer vocês. Um beijo, um abraço quentinho. E bye, bye. Thank you, Elsa. Obrigado por ter participado da nossa aula. Que chique vocês, com uma rainha participando da aula. Então, agora vamos começar a aula de inglês com a teacher Catarina. Vocês estavam lá com a Elsa, ela já veio semana passada, falou um pouco com vocês sobre as seasons, as estações do ano, não é mesmo? E quais estações que ela trabalhou hoje? Ah, very good. Fall, outono. E primavera, spring. Então, olhem aqui. Fall. O que temos no fall? Temos aqui algumas imagens. A Anna, irmã da Elsa, com o Olaf ali numa paisagem com árvores, com as folhas mais amareladas, né? As trees, as árvores. Leaves, as folhas que caem. E outono também é época das frutas, fruits. Aqui na nossa região, principalmente, tem duas frutas... Uma fruta aqui, que é bem característica do outono, que é a mexerica. Que dá bastante no outono. E também tem pinhão aqui na nossa região, no outono, em the fall. E também a Elsa comentou hoje de spring, primavera, que é a época das flores, de flowers, das borboletas, de butterflies. E olha aqui a Anna de novo com sunflowers, com girassóis. Então, em spring, o que temos na primavera? Butterfly, que a gente mostrou as borboletas. Flowers, as flores. Flores, então, repeat. Butterfly, flowers, very good. Também temos abelha, bee. E é porque os jardins ficam floridos. Garden, jardim, garden. Então, repeat. Bee, garden, great. Em fall, no outono. Olha, aqui temos uma imagem de outono. Tree, árvore, tree. E grass, grama, ó. Aqui no outono, a árvore fica com as flores mais amareladas. E a grama também fica um pouco mais sequinha, mais amarelada. Então, tree, árvore, tree. Grass, grama, grass. Também temos as frutas. Fruit, fruta, fruit. E folha, live. Live, very good. E também que a Elsa mostrou ali na parte do outono, mas a gente usa em todas as estações também. Umbrella, guarda-chuva, umbrella. Olha que palavra divertida. E sabem como que essa palavra chegou até o inglês? Então, assim como no português, a gente às vezes pega, nós emprestamos palavras de outras línguas que depois ficam na língua portuguesa. A palavra umbrella veio do italiano para o inglês, que era ombrello. E no inglês ficou umbrella. Olha como é parecido. Então, nós temos duas hipóteses que são de uma possível origem da palavra umbrella no inglês. Que era ombrello porque os homens usavam o guarda-chuva pendurado no ombro. E outra hipótese é porque era também o guarda-chuva usava para formar uma sombra, para proteger do sol, dar sombra. E a palavra sombra em italiano é ombra. Daí ficou ombrello, para dar sombra. E no inglês ficou umbrella. Sky, o céu, sky. Agora, lembram lá que a gente viu na aula passada? Algumas palavras hot, quente, calor e cold, frio. Hot, cold. Lembram outras palavras da aula passada? Lembram como que é sol em inglês? Very good, sun. Lembram como que é neve? Isso, snow. E nuvem? Nuvem a gente não viu na aula passada, mas já vimos em outras aulas. Como que é nuvem em inglês? Yes, cloud. Agora aqui, olhem essa imagem. Aqui está o vento espalhando as sementinhas, né? Como que é vento em inglês? E aqui uma nuvem de chuva. Rain, chuva. Repeat. Wind, rain. Very good. Vento e chuva. Wind, rain. Bom, agora vocês já sabem as quatro estações em inglês. Olha que chique, sabem as quatro. Eu tenho aqui algumas figuras, de uma que representa cada estação. Embaixo, o nome das estações embaralhadas. Olha, summer, winter, fall and spring. Nós temos que colocar o nome de cada estação na figura correta. Let's go? Vamos lá? Então, olhem aqui a primeira figura. Temos árvores com as folhas amareladas, as folhas caindo ali numa estrada. De qual estação será que é essa? Summer, winter, fall or spring? Yes, it's fall. É outono. Very good. A segunda imagem aqui, que tem alguém ali, parece que essa pessoa está com frio. Está de pantufa, com uma bebida quente ali, perto de um foguinho. Qual será que é? Será que é summer? Não, teacher. A gente não usa pantufa no verão. É winter, inverno. Very good. E essa outra aqui tem várias flowers, várias flores. É summer or spring? Yes, a spring. E a última, que é uma praia ali, que parece que está bem calor. Summer, verão. Very good. Então, vamos repetir aqui? Repeat. Vocês arrasaram. Olha, agora já sabem todas as estações em inglês. The seasons, estações. É seasons. Very good. Agora, olhem para essa imagem aqui. O que a gente consegue ver nessa imagem? Isso, tem uma menina, a girl. Ela está onde? Num balanço, não é? Como que é balanço em inglês que vocês já aprenderam? Isso, swing. Tem um balanço, a swing. Tem grama também, grass. E ali no fundo tem árvores, trees. Olha quanta coisa a gente consegue ver nessa imagem. Quando nós vamos descrever uma imagem em inglês, uma paisagem, nós podemos falar I can see, que seria eu vejo, eu posso ver. Então, I can see a girl, I can see grass, né? Descrever a imagem. I can see a girl, eu posso ver uma menina. I can see a swing, eu posso ver um balanço, eu vejo um balanço. Vamos descrever essa imagem usando I can see? Falem com a teacher. I can see a girl. I can see a swing. I can see grass. I can see trees. Very good. E qual estação será que é? Olha, ela está com uma roupa que não é muito fresca, está de manga comprida ali. E também não é uma roupa muito pesada, muito, né, de inverno. Eu acho que é outono. It is fall. Muito bem. Agora, vamos descrever outras imagens? Ajudem a teacher aqui. Olhem essa imagem aqui, o que temos? O que vocês veem? Ah, tem um carro, não é? A car. E que cor que é esse carro? Red. É vermelho. A red car. Um carro vermelho. E também tem o que mais? Snow. Neve. Então, tem a red car e tem snow. Vamos descrever usando I can see? Let's go. Olhem lá. I can see a red car. Falem. I can see a red car. I can see snow. Isso. E qual estação será que é? Se tem snow? Winter. Very good. It is winter. Olha essa outra imagem aqui, que linda. O que nós vemos? Ah, uma praia, a beach. E na beach a gente vê sand, areia, e o mar. Como que é mar em inglês? Isso. Sea. The sea. O mar. E olha que tem uma coisa brilhando ali, bem forte ali atrás. O sol, como é que é sol, que a gente já comentou hoje também. The sun, o sol, sun. E tem também an ice cream, um sorvete ali. The ice cream is melting. O sorvete está derretendo. Então, vamos escrever a imagem usando o I can see? Repeat. I can see a beach. I can see sand. I can see the sea. I can see the sun. I can see an ice cream. Very good. E qual estação será que é? Olha se está calor, o sorvete está derretendo ali. It's summer. Very good. É verão. Summer. The last. A última. O que nós temos na imagem? A butterfly, uma borboleta. E ela está onde? Em flowers. Tem flowers, tem flores. Então, I can see a butterfly. I can see flowers. Muito bem. E qual estação será que é? It is spring. Very good. É primavera. Muito bem, crianças. Foi isso a aula de hoje. Foi muito boa. Vocês falaram bastante em inglês. Congrats. Parabéns. Hoje a gente falou bastante. A gente teve bastante speaking, né? Bye, bye. Até a aula que vem. Até a aula que vem.